Pessoal, boa noite. Há alguns esclarecimentos aqui sobre esse pagamento do PIS-PASEP liberado para algumas pessoas via judicial, através do Tribunal de Justiça Federal. A gente vem falando que é um trabalho muito sério e bem feito pelo Giovanni, que vem parabenizando pelo trabalho e estamos com a crítica de por que isso não é feito para todo mundo de uma vez só, do por que não se estende esse pagamento para todas as pessoas após um requerer. A gente não está criticando o trabalho do Giovanni, não está criticando nenhum outro canal, a gente está criticando mesmo a justiça brasileira. A forma como está sendo conduzida isso, por que a justiça não obriga o governo a pagar a todos os trabalhadores uma vez só? Pois somos 20 milhões de trabalhadores. Imagina se cada um entrar com uma ação. A justiça já é lenta, né? Como é que ela vai dar a decisão dela por todos esses trabalhadores? Se ela estendesse esse pagamento para todos, isso seria muito mais fácil, seria muito mais rápido, o trabalhador receberia muito mais rápido, porque indo assim, os últimos vão receber muito depois do que será pago pelo governo, que promete pagar no início de 2023 ou 2021. E daí, ano que vem também vai ser essa novela de novo, vai ser mais entrar na justiça para receber o 2022 em 2023 e assim por diante, uma bola de neve. Então, a gente vem criticando a justiça brasileira quanto a isso, pessoal. Por que não faz para todo mundo? Por que não paga todo mundo de uma vez? Pagou um, paga todos. Não tem por que ficar segurando, né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Pessoal, deixe aí também a sua opinião também, se você concorda ou não concorda com isso. Certo, abraço, até mais.